Hoje é radical, olha aqui, olha o Tanjong. Olha a zona quebrando. Praticamente um pipeline. Não foi ele que foi o herói que engoliu o cigarro, fui eu que não desmantei. Obrigado, Magalzão, por mais uma vez salvar minha vida, não rindo da cena que eu ponho um cigarro. O mar é minha vida, o mar é minha paixão, o mar é minha casa. Chega a hora de fazer as pazes com o mar. Nunca passei na minha vida. Assim, não é? Não é assim? Tem que surfar, cara. Por que não tem que surfar, porra? Vai tomar no cu! Não vai ter de xingar o Valdemar. Não é assim que vem na praia, aqui no Rio? Não é assim que vocês cariocas fazem? Olha que lindo. Esse aqui é o mijo. Tudo mijo de verdade não, né? Mijo. Jogo pra mijar, o mijo é. Para aí, cara. Pera aí, cara. Bom, os homens já nos outros. Você filmou? Carregando? Aham. Não é qualquer um fotógrafo que faz isso, não. Carregar, botar. Claro. Pergunta aí ali, ó. Não é qualquer um papo mesmo, não. Fica filmando, não, que aí os outros contrarrestes vão aprender. Quando eles precisarem, chama eu e bola. Aqui, ó. Aqui, ó. Um tatuinho aqui, ó. Ei, cara! A gente tá com as câmeras da Canon, que são muito caras e tal. Boas pra caramba. A gente não pode pegar essas câmeras e jogar na água. Então, porque elas não foram feitas por isso também. Então a gente vai usar o GoPro. A GoPro na cena que o Victor se afoga. A GoPro realmente, ela se afogou. Assalto! Chegou bem, saindo aí. O que é a adrenalina? Eu subi. Aí eu falei, ah, vou descer mais uma vez. Tô aqui, tá bacana a água. Desci, tá gostosa a água. Aí eu desci e fiz a piano, cara. Quando eu ouvi ela balançando assim. Advogado, médico, engenheiro, carcereiro, motorista, cobrador, comerciante. Gama de opções. Tamo aqui. Meio dia e meia, cheio de fome. Dois arrombados no mar. Que não consegue um olhar pro outro durante a imagem. Deixo pro meu pai, que é médico. Vai fotografando aí, vai! A porra, a porra, você tá indo aonde, caralho? Volta aqui! A porra, a porra, você tá indo aonde, caralho? Volta aqui! Oh, tô! Oh, 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 oh.